Eu acho que uma boa opção é isso, se tu for no Beto Carreiro, ficar hospedado, é Balneário Camboriú, cara, esse lugar é muito foda, é um lugar que tem bastante opção gastronômica, bastante opção gastronômica, é um lugar que tem bastante opção noturna, e a hospedagem não é tão cara em comparação a, por exemplo, Penha, que é a cidade do parque, que é uma cidade com uma estrutura menor, eu acho que o custo benefício de ficar em Balneário, eu acho que é uma boa, é uma opção interessante, conhecer um lugar legal, o mar, é, não sei como é o mar, porque eu acabei não indo, mas a areia, a faixa de areia é bem, bem pequena, é uma praia muito, 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 muito limpa, não tô falando do mar esse, tô falando do geral, tu não vê sujeira na rua, é, tem um lixo a cada 5 metros na hora da praia, não é exagero não, é cada 5 metros mesmo, é, na parte da noite, é bem iluminado, é, a iluminação que tem da rua, ilumina toda a faixa de areia, então não é aquela praia que fica escura, é uma praia com uma iluminação bem tranquila, tu consegue fazer uma caminhada à noite, consegue fazer uma corrida à noite, tem bastante concha, então é um lugar bem interessante, tem uns prédios fora do normal, eu acho que em nenhum outro lugar tem uns prédios como tem em Balneário Camboriú, eu pelo menos nunca vi, nem em São Paulo, nos bairros nobres, eu nunca vi, então a gente tá dando um giro aqui, e aí estamos indo no sentido Motocarreiro, vamos ver como que tá lá, a Ducati aí, Multistrada, eu acho, tem bastante moto, bastante moto em Balneário, muita moto, pelo que eu pude observar, é, bastante moto, ó a pisquinha de skate aqui, ó, vai ficar pra próxima, vou voltar aqui, com certeza que eu gostei, gostei muito, nesse lugar, tem uma ciclovia bem maneira, pra quem tiver de bike, é, pra quem for andar de skate, também dá, é uma ciclovia bem tranquila, bem limpa também, não é aquela ciclovia que é suja, cheia de areia, aqui é o farol, farol da, de Balneário, olha aqui, só, só os caiaques parado, foda hein, tô aqui nessa parte do, passarela estalhada da Barra, acham, nessa parte aqui tem algumas, é, olha, casas noturnas, casas noturnas e tudo mais, restaurante, muito, muito restaurante, outra coisa que tem, muito argentino, é, em Balneário, muito argentino, ó o barco do Pirata, é tipo uma escuna, né, que a gente dá uma volta na ilha, então é isso, agora são 11 horas da manhã, de um sábado, e tá desse jeito, bem tranquilo, não, não tem tanto trânsito, durante a semana tem um pouco, tem um pouco de trânsito, meio carregado, é muito bom, cara, esse mar pra stand-up, eu fiquei louco com esse lugar, por causa de todos esses motivos que já foram citados aí, é uma lagoa, velho, Balneário, é uma lagoa, eu, na minha cabeça, não sei porquê, Balneário, eu achei que era ondas gigantes, mas não é, olha o tanto de prédios, eu tinha um certo preconceito com o Balneário, com relação a isso, que eu não gosto de praia, lotada de prédios, eu gosto de praia que não tem prédio, mas aqui eu posso dizer que se tornou uma das praias com prédios, que eu mais gostei, então aí temos algumas casas noturnas, casas noturnas, restaurantes, e tudo mais, ciclovia por toda a extensão da praia, ó, um lixo a cada 5 metros, olha o que eu tô falando, ó, é muito limpo, fiquei com muita vontade de dar uma remada com stand-up aí, mas infelizmente vai ficar pra próxima, é isso aí, tô filmando com a câmera na mão, que tá bem tranquilo, mas já vou pausar já, demorou? depois a gente volta aí, espero que vocês curtam, é uma praia muito legal, acho que vale a pena conhecer, e tem uns prédios fora do, olha, fora da, 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 da casinha, né, então é isso aí, depois a gente volta, esse foi um vídeo rápido, e aí